Isto não é o Twitter, não é, não é o Twitter. O que é que é, meus pintainhos? Meus pintos, pintainhos, meus pintainhos, pintainhos. Vocês acham que, como é que é, está fixe? Bom, vocês acham que pintainhos foi criado, ou imaginei, quando inventaram as galinhas, inventaram os animais e não sei o que, decidiram logo criar o pintainho, que é para não ser esquisito dizer-se pinto, ou seja, para ficar só com esta opção, para não se ficar só com a opção pinto, olha, estão os pintos, criou-se logo mais opções tipo pintainhos e merdas, que é para poder não criar constrangimentos no futuro. Acham que, quem quer que tenha que criar os animais, Deus ou diabo, não sei bem, não percebo muito de ficção científica, mas quem quer que tenha que criar os animais, acham que se cautelou logo na altura esta situação, ou não? Ou foi mesmo uma coisa, não é? Tipo, já, aí, cria aí várias opções. Acham? Bom, era assim com este pensamento inicial sobre o mundo animal, nomeadamente as aves, que eu queria iniciar este episódio, deste podcast, que vem com uma semana de atraso. Isto porquê? Porque na semana passada, eu cheguei a gravar, mas depois caguei, estão a perceber? Sabem o sentimento que é, às vezes, pensar, eu tenho isto para fazer, vou a fazer isto, fiz isto e já caguei nisto. Isto acontece, mas não. Se calhar não. Se calhar não, porque vocês também não são artistas. Porque acho que isto é um bocado de condição de artista. fazer coisas e cagar nas coisas. Ou não, ou não. Se calhar é só uma condição minha. Eu estou neste momento deitado no chão do meu escritório. Sinto-me um gajo... Tipo, quando eu digo esta frase, eu tenho um escritório. Sinto-me... Não sei o que é que eu sinto, na verdade. Não sei o que é que eu sinto quando eu digo esta frase. Por exemplo, eu tenho pessoas em casa. As pessoas vêm cá a casa e não sei o que. E dizem assim, ah, onde é que eu ponho isto? Eu me tenho no meu escritório. Sinto-me um arquiteto, sabe? Sinto-me um gajo, tipo... Sinto-me um gajo pressante. Um gajo que tem um escritório. Vai ver, tipo, tem... Vai aí... Mete, pôs aí isso aí no escritório. Tem aí no escritório. Dá para o seu tipo. Sinto-me um arquiteto. Agora vocês dizem, porquê arquiteto, Carlos? Porque... Não sei. Se calhar... Pá, não sei. Se calhar por causa do meu avô. Meu avô tinha... Era meio arquiteto. Então tinha a oficina... Não era arquiteto. Fazia merdas com madeiras. E tinha uma oficina. Então imagino... Tipo meio... E a meia oficina assume um bocado... Não sei. Isto não está a fazer sentido. Mas no meu inconsciente, imagino... Sinto-me sempre um arquiteto. Quando digo às pessoas que têm um escritório em casa. Que é... Que é estúpido. Mas... Mas é isto, pá. Então, o que aconteceu, basicamente... Imagina, só para vos colocar a par das merdas. Só para vos colocar a par das merdas. Então, a duas... Na semana passada, não é? Sim, a semana passada. A duas semanas, não sei bem. Bom, esteve lá o 25 de Abril. Que vocês já sabem. Fui lá o 25 de Abril. Lá com o Sr. Presidente. O tio Marcelo. Que foi convidado para estar lá. Eu e mais uns quantos. Éramos 14, eu todo. Jovens. E, pronto. Estava eu. Estava o Agir. Estava a Elana Tati. Estava... Depois, pronto. Estavam miúdos. Da Marinha. Do Exército. Da Polícia. Da GNR. Depois estava a miúda que colocou Portugal no Tribunal dos Direitos Humanos. Por causa da questão climática. Estava uma jovem empresária. Estava um... Pronto. Estava... Aquilo estava muito também representado. Representado no que toca a diversidade, não é? Porque isso agora é uma cena, não é? Temos que ter... Para ter só a diversidade, tem que estar um bocadinho tudo. Estava o jovem na Madeira. Estava o jovem nos Açores. E, pronto. A cerimônia em si foi fixe. Foi fixe. Se bem que... Aquilo durei imenso tempo. E... E, pronto. E foi... Foi... Eu senti... Sabem? Eu senti... Que fui comprar um fato para ir a uma visita de estudo. Foi o que eu senti. Senti que fui comprar um fato. Um bom fato. Atenção. Mas, ainda assim, senti isso. Senti que fui comprar um fato para ir a uma visita de estudo. Conhecer o Presidente da República e os Capitães de Abreu. O que é fixe na mesma, não é? Portanto, não vá o Marcelo visto. Foi muito fixe. Foi muito fixe. Bom. Opa. Sei lá. O que é que posso dizer? Também já passou tanto tempo. O que é que isso interessa agora também, não é? Está agora a contar-vos. Cheguei a cabeça com a cerimônia em si. Mas, pronto. Até porque aconteceu lá uma ou duas coisas que eu também não posso contar. Estas tantas. As pessoas depois ouvem isto. Mas é chato. E eu já tenho inimigos que chego. Já fiz inimigos que chego. Mas nada de mais. Nada de mais. Atenção. Nada de mais. Bom. Posto isto. Mais meras que aconteceu ao longo desta semana. Nem sei bem. Nem sei bem. Olhem aqui uma ideia que eu... Olhem aqui. Esta ideia que eu tenho. Esta coisa que me surgiu. Que é. Vocês não sentem que as pessoas que dizem esta frase... Eu tenho um amigo meu que tu ias estar muito bem com ele. Tenho uma amiga minha e tu ias curtir conhecê-la. Eu tenho um amigo meu para vocês iam se estar muito bem. As pessoas que dizem isso que dizem este tipo de frases atenção para mim são uma espécie de cuque com pernas. Cuque da internet na vida real. São cuque com pernas. Isto porquê? Porque basicamente estas pessoas fazem o mesmo que os cuques fazem. Que elas amealham informações sobre nós. Retenham informações nossas. E depois colocam no nosso caminho coisas que elas acham que nós vamos gostar. Não é? Funciona uma espécie de algoritmo da vida real. Olha aqui. Olha aqui esta pessoa. Olha aqui esta pessoa. Tem muito a ver contigo. Tu vais gostar. Tu vais gostar. Tu vais gostar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Devias beber café com este gajo. Este gajo é fixe. Este gajo é fixe. Vocês têm mesmo sentido o meu barabara barabara barabara. Olha aqui esta gajo. Esta gajo. Esta gajo é uma amiga minha do liceu. Vocês vão se dar barabara bem. Acredita. Acredita. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Porque eu conheço. Eu conheço. E é. Vão se dar barabara bem. Não é? Estas pessoas são uma espécie de algoritmo da vida real. Eu percebi que eu falo pior de estar deitado no chão. Porque eu estou deitado no chão. Mas é. Estas pessoas repito são o algoritmo da vida real. Portanto se vocês forem uma destas pessoas já sabem o que eu penso sobre vocês. São o algoritmo da vida real. Não é? Pronto. Isto é uma ideia. Outra ideia. Outra ideia que eu disse aqui no episódio passado mas depois não expliquei muito. E a Sofia até mandou uma mensagem. A Sofia Franco mandou uma mensagem no Twitter a enfatizar essa ideia também que é a dicotomia entre voz e áudio. Não é? Pessoas que dizem voz e pessoas que dizem áudio ah mandei um voice ah mandei um áudio olha depois eu posso te responder por áudio posso te responder por voice pá voice é completamente descabido estão a perceber? O voice é muito absurdo pá é muito 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 é não faz sentido o voice ninguém diz bem não é? As pessoas que dizem voice têm um problema cognitivo estão a perceber? não dá pá não dá não dá não dá não dá não é que vocalmente soa mal não é? Vou te mandar um voice isso é o tipo de coisa que os nossos pais dizem e nós gozamos com eles não é? De repente temos uma idade para ter juízo e estamos confortáveis com um certo tipo de coisas não acham? não acham que é estúpido dizer voice? vou te mandar um voice e outra coisa que é quando se vai mandar um áudio a alguém quando se vai mandar um áudio a alguém áudio não voice isso é estúpido mas se vocês vão mandar um áudio a alguém e tiver demasiado ruído não mandem não mandem deixa tá deixa se for possível passar o ruído esperem é preferível que esperem um bocado escrevam a dizer não ou melhor esperem que passe o ruído depois mandam não mandem não assumam o áudio a meio do ruído para depois fazerem pausas e dizendo espera aí está barulho aqui e depois vai um vazio de 20 segundos de nada só de uma de um sei lá de uma sei lá nem sei bem que é um comboio um 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 uma nem sei bem estão a perceber não sei bem o contexto é que vocês andam merdas que fazem mas só queria deixar aqui este reparo que é se tiver ruído se tiver barulho pá máquina de gelo ou ou é pá caminhões e merdas sei mites estão a perceber de repente sei mites de repente vocês estão num cenário de guerra não sei saíram de casa vestiram saíram de casa pegam e compram o passe pá de repente estão a passar sei mites na rua e merdas não é e vocês estirem a mandar um áudio para dizer a pessoa malta está sei mites aqui e de repente pá nem tens noção está aqui boé coisas sei mites e merdas e peraí peraí que agora está já passou peraí ouviste ok isto é escusado o que podem fazer as tantas mas por outro lado imaginem também pode-se dar o caso de vocês terem sido apanhados de surpresa a meio do áudio não é não estava assim tanto tanto barulho vocês assumiram esse áudio então avançar com confiança como o PCP avança com toda confiança vem um ruído chato e vocês aí ficam ah merda pá vem um ruído chato pá nessas situações ok eu sou mais compreensivo mas podemos fazer assim em princípio podemos cagar no áudio né cagamos desistimos por quanto a pessoa não tem que levar ou então tipo não cagam assumem mas se virem que vai durar muito tempo cagam por quanto a pessoa não tem que levar não tem que mamar com 20 40 segundos de um vazio chato não é digo eu digo eu que percebo muito pouco de áudios e de voices mas é só uma ideia não é vamos tentar ter isso em conta mas pronto mas é isso sabem que eu sinto que hoje em dia as pessoas mandam menos áudios eu sinto que hoje em dia já há uma ideia de que áudio só em contextos muito específicos só áudio já é desde que faça sentido se fizer sentido vai áudio eu sinto que antes é de be aí áudio para aqui áudio para ali um gajo manda áudios 5 segundos não está a dizer bem nada depois as vezes um gajo não tem bem critério vai áudio de 1 minuto agora as pessoas só mandam áudio já numa fase em que já tipo olha tem mesmo que ser o chato é que as vezes esse tem mesmo que ser pode fazer com que um gajo receba um áudio de 10 minutos é tipo desculpa mas eu tinha mesmo que explicar isto desta forma não havia outra e é tipo pá pois não sei mas já estamos a falar demasiado sobre áudios mas não sei eu eu ontem estava deitado na cama e pensei nisto eu as vezes deito-me e pá e estou a pensar em merdas não é? ideias e coisas assim e pensei nisto até minto até minto minto porque eu não pensei eu não pensei nisto assim só porque estava deitado estava deitado sim senhora é verdade estava no telemóvel fui ao twitter e estava a ver umas coisas nem estava a ver nada por exemplo é 4 da manhã estava só a ver merdas ler coisas e vi alguém que partilhou uma cena qualquer a dizer que ia fazer bitox vegan vegan ou vegan nem sei bem nem sei bem pronto vou pá vou dizer vou dizer das duas formas bom a pessoa ia fazer bitox vegan vegan pronto e eu pensei nisto que é malta imaginei há boi aficionados neste país não é há boi aficionados de merdas as pessoas têm pá são aficionadas de merdas tipo touradas são aficionadas de sei lá de partidos políticos clubes de futebol e outras merdas mas há um subgrupo de aficionados muito estúpido muito absurdo mas isto lá está sou eu não é há um subgrupo muito absurdo que é o subgrupo que é que são atenção assim o tempo tem que estar no plural que são os aficionados do pitel sabem o que é pitel comida pronto os aficionados da comida imaginem quando alguém diz pitoc vegan ou vegan caralho as pessoas passam-se não é há um grupo de pessoas que ficam muito revoltadinhas pá pá estupidez esta merda agora os pitocs vegan e o caralho pá mas é juízo mas é para o caralho agora estão a dar cabo dos pratos pá estão a dar cabo das comidas ou francesinha francesinha vegan ou vegan pá isto é mais estupidez isto é a coisa mais estúpida que eu já vi pá estão a dar cabo da comida pá isto quando é que uma francesinha vegan então pegar isto e meter lá na era pá quem é esta gente? caralho não é? quem é esta gente? pá quem é esta gente que se passa porque alguém decidiu fazer um 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 prato pá diferente decidiu dar mais uma opção a um prato que já existe e decidiu confissional de outra forma não é? pá quem é esta gente? não mas agora sério quem é esta gente? gostava mesmo de saber que pessoas são estas que se passam porque de repente alguém decidiu fazer caril de de legumes um gajo já não alguém não pá não não sei lá não faz caril de gambas ou caril de carne decidiu fazer caril de legumes quem é esta gente que se passa que se chateia que tem tempo para se indignar na internet e na vida não é? para se indignar na vida porque alguém decidiu fazer caril de legumes quem é esta gente que se indigna porque alguém decidiu fazer francesinha vegetariana ou vegan ou vegan ou raios que parta não é? perceber mas as pessoas agora comem por osmose é? é do tipo tu tens sempre a opção de não comer aquilo aquilo não é para ti não é? não é para ti tipo tu chegas a um sítio e vês olha estás para a francesinha vegan que leva sei lá merdas brócolos alface e merda merdas lá que os gajos fazem e comem o caralho porque pronto cena deles e um gajo fica irritado com esta coisa pensa pá estes gajos estão a mandar cabo disto estão a mandar cabo do prato caralho tipo tu podes só virar a cara e pedir desculpe eu queria o prato que eu gosto sempre não é? e seguís a tua vida mas não as pessoas indignam-se porque alguém está a comer uma merda que pá isto é um bocado como a lógica de um gajo homofóbico e não sei o que não é? há um gajo que está a comer o cu do outro gajo e há um gajo que se chateia porque há um gajo que está a comer o cu do outro gajo só que eu aqui não percebo a lógica esta pessoa chateia-se porque há um gajo que está a comer o cu do outro gajo ou porque o gajo do cu deixou-se comer onde é que está aqui o ponto de discussão da pessoa indignada? estão a perceber? onde é que está? esta pessoa está a se indignar com o quê? com o fato da pessoa de alguém decidir eu vou comer um cu ou de outra pessoa decidir eu vou deixar que me comam um cu ou é as duas coisas como é que é possível alguém quer comer um cu e como é que é possível alguém deixar que se comam um cu? pá não sei é barastra mas esta coisa ficou-me na cabeça os aficionados da comida é um grupo que eu não estava nada a contar mas que anda aí porque normalmente nós vemos o contrário normalmente as pessoas tentam impingir-nos a comer coisas que elas gostam muito não é? normalmente é isso normalmente o que se faz é sempre esta coisa as pessoas de ambos os lados seja a malta da carne seja a malta do que pasta não é? malta que não come que pasta percebemos aqui esta piada bom esta coisa não é? do tipo o que dizem pá tu tens que comer pá quantos de nós já não passámos por esta coisa do sushi certo tu não comeste sushi tu não gostas de sushi é porque não comeste sushi certo peraí que eu vou te levar o sushi certo não sei o que já todos passámos por esta coisa ou quase todos fez-se logo uma divisão uns gostavam logo de sushi depois houve outro grupo que não gostava e coube a missão dos que gostavam para poder converter os outros mas sempre vimos esta coisa do tipo porquê que estás a comer carne não devias comer carne sabes que os animais estão despegados e não sei o que coitadinhos dos animais como é que te sentes com o fato de saberes que os animais não sei o que esperado estar na tua mesa foi um animal que foi maltratado não sei o que foi morto não sei o que não sei o que tudo bem há sempre esta coisa não é? passa para o meu lado agora esta coisa do de ver aliás tem graça que isto que é normalmente é isto é isto que é nós estamos habituados a ver malta vegan ou vegan ou caralho indignar-se com a malta da carne porque a malta da carne está a dar cabo do ambiente e está a dar cabo sustentabilidade pronto sustentabilidade alimentar e está a contribuir para uma indústria que maltratam os animais e não sei o que e os peixes e não sei o que não é? e os gais da carne estão fodidos com os gais dos vegan dos vegetarianos porque eles não a dar cabo do que? dos pratos tradicionais estão a perceber a disparidade aqui das causas é que um estão a dar cabo dos ambientes e outro vocês estão a dar cabo da cultura da tradição porque é sempre tudo em nome da tradição já sendo das touradas é igual vocês estão a dar cabo da tradição então porquê que não podemos matar os touros não podemos não podemos meter um touro numa arena e espetá-lo com forquilhas e não sei o que tudo pelo nome da tradição e depois é porque é que vocês estão a maltratar a francesinha e metê-la a merdas que não é suposto bem estão a dar cabo da tradição é sempre meia tradição não é? mas tem graça este ponto estão a perceber do tipo uns querem um bom ambiente e não sei o que e outros são tipo deixa-me só comer a minha francesinha de carne só de chavô e vocês estão a dar cabo disto e nem é bem isto deixa-me só comer a minha francesinha de carne podia ser só isto é mesmo do tipo tu devias morrer porque estás a fazer uma francesinha dessa forma que não é suposto não foi assim mas assim não é quem é que decidiu que não é ou seja quem é que decidiu que só se pode comer francesinha daquela forma não é? tipo quem? ou quem diz francesinha diz outro prato qualquer que leva carne e depois que ele convertesse uma opção uma opção vegan e as pessoas passaram quem é que decidiu? tipo estão no decreto-lei as pessoas comem por decreto agora não é? de repente um gajo decidiu fazer caldeirada de pepino pá isto é uma estupidez caldeirada de pepino é uma estupidez é do tipo pá mas é que o António Costa vai aparecer na televisão às 7 da tarde a decidir a decretar que só se pode comer caldeirada de pepino a partir de agora não então coma a tua caldeirada de carne ou de peixe ou o que foda e carne deixa as pessoas então não sei pronto já estou aqui eu era tempo desculpa mas já mas eu isto é como outro dia até estava a falar com alguém para uma entrevista e que as tantas é esta coisa do as pessoas ficarem muito chateadas muito indignadas porque sei lá porque vão fazer um filme com a pequena sereia que é preta ou o fato do filme do 007 a dada altura meter um preto e as pessoas falam mas estão a dar cabo disto estão a dar cabo no cinema mas porquê mas desde quando é que a pequena sereia é preta e assim desde quando é que a pequena sereia é branca e tu dizes já desde sempre ok mas quem é que definiu que era assim para sempre as pessoas têm medo de quê é que as pessoas acordam tipo as pessoas já vocês já dão é que vocês que estão a ouvir isto que são todos os brancos se os brancos de merda não estou a usar mas as pessoas os brancos acordaram e viram o mundo feito a sua maneira a sua medida com tudo para eles não é tipo nas acordas tantas e estás numa casa pequena e a mesa está toda posta para ti nem questionas bem tipo aceitas só está-se bem e um dia alguém diz tipo bora só mudar aqui isto esta peça tipo bora pintar esta parede de preto literalmente preto as tantas não é e tu diz não 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 mas porquê opa porque não porque eu gosto sempre teve branco sempre fui branco eu prefiro preto branco e é mas só para percebemos tipo se não me pinto só para percebemos não é mal não a fazer não 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 é as pessoas tipo acordaram tem o mundo como está este é o meu mundo ninguém ousa em tocar nele quem ousa em tocar nele vai se ver comigo mas é do tipo mas é só por capricho é só por capricho as pessoas são tão nem sei bem se é tipo mesquinhez se é fragilidade se é arrogância não sei o que é que há de ser não é mas é esta coisa é tipo as pessoas acordaram tem as coisas da sua maneira e nunca questionaram porque é que está assim nunca refletiram sobre isso aceitaram só e aí de alguém e aí de alguém que tenta mexer nisso e é tipo ai 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 aqui não errei aqui não errei não é quer que seja pratos caldeiradas pino quer que seja caldeirada de pino quer que seja a pequena saria ser preta ou assim não é ai 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 pá é que as pessoas realmente esses brancos são chatos mas já que mas já que mas já que aqui estamos esta coisa do vegano e do vegetariano e dos pratos não sei o que vocês já deram conta de uma merda que é tipo imagina os pratos os alimentos vegano ou vegetarianos não alguns não todos alguns por exemplo imagina tofu seitan falafel soja me ensinei porque que os alimentos vegans ou vegans ou caralho tem todos todos não vai tem estes pelo menos que eu mencionei tofu falafel soja seitan tem nomes que podiam facilmente serem nomes de personagens do dragon ball não sentem tipo imagina eu não via muito o dragon ball mas destantes eu sinto que estes nomes podiam facilmente serem nomes de personagens do dragon ball tipo tens o o vegeta e tens o falafel tens o krillin ou krillin ou lá como é que ele se chama e tens o seitan aliás tinhas um satan ou seitan lá no dragon ball havia um não não havia havia não havia um seitan ou satan satan ou seitan não sei corrija-me se eu tiver errado se tiver visto não havia um portanto podes ter um vegeta e tens um tofu e tens um tofu e tens um kremlin ou kremlin ou lá o que é que é que eu sei que era o puto era o puto o careca e o satan o satan havia o satan que era o gás verde tinha assim umas abas verdes e acho que tinha um olho no meio da testa ou não eu acho que sim eu acho que tinha eu acho que tinha deixa eu ver vou pesquisar aqui satan satan está aqui satan o satan o dragon ball já ah mas o gás não é verde é meio velho este já tem um cabelo olha tem um cabelo meio afro mas pronto não é voltando aqui ao ponto estes alimentos podiam facilmente ser nomes de personagens do dragon ball falafel tofu satan soja nomes dos alimentos vegans e vegans 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 não sei bem podiam facilmente ser nomes de personagens do dragon ball falafel tofu satan soja mas pronto outra coisa que é ainda ainda um bocado na senda desta desta coisa dos aficionados dos alimentos da comida e não sei o que há uma coisa que me volta mesmo faz alguma confusão que é como é que nós enquanto sociedade chegamos a este sítio super esquisito que é um sítio onde as pessoas dizerem coisas idiotas facilmente é confundido como como sendo alguém que é destemido como sendo alguém que é frontal não é agora potenciou-se muito esta coisa há dois fenómenos que acontecem muito agora que não são necessariamente fenómenos novos atenção um deles até acho que é bastante antigo que é o fenómeno das pessoas darem as suas opiniões sem que ninguém as peça ninguém pede opinião sob o nada as pessoas dão pronto tem muito que se liga esta coisa depois dizem sempre as pessoas dão opiniões muito absurdas e muito idiotas depois dizem mas é só a minha opinião como se isto legitimasse o que quer que seja não é eu tenho sempre esta coisa fisgada eu tenho sempre esta coisa meio esquisita das pessoas dizem as suas opiniões que são super absurdas muitas das vezes são opiniões idiotas e elas têm noção que é idiota senão não diziam logo a seguir mas atenção é só a minha opinião e depois outro fenómeno que é esta coisa das pessoas agora dizem opiniões idiotas mas depois do outro lado há pessoas que acham que isso é uma atitude frontal não é é uma coisa super corajosa super destemida realmente mas se formos a ver com a atenção é audaz é audaz acho que acaba por ser um bocado audaz dizer-se coisas idiotas em voz alta e estar-se confortável com isso é tanto quanto audaz não é um gajo ponto e portanto sim acaba por ser um bocado um bocado corajoso mas as pessoas hoje em dia estão demasiado confortáveis em ser idiotas mas chegamos a um sítio em que lá está em que essa idiotice é confundida já com outras coisas portanto estamos cada vez mais confortáveis com isso e estamos num sítio bem esquisito já estão a perceber estamos num sítio muito esquisito eu às vezes leio cenas e digo ah por exemplo a propósito de não tem que ir muito por aí mas eu vi alguém da política alguém do PSD dizer que a Susana Garcia a tal candidata do PSD promedora que disse Gentalha e não sei quem que ela era uma pessoa frontal e corajosa e destemida e que as pessoas não gostavam disso pá mas como como é que se convencionou isto como é que como é que nos demos a volta ao ponto de alguém dizer coisas idiotas já ser saudades não é sei lá as tantas o João Miguel Tavares exato o João Miguel Tavares mas a mãe acha que o René Ventura é corajoso e é destemido pô o João Miguel Tavares há de se achar destemido também mas é isso mas inevitavelmente estas pessoas são quase todas idiotas idiotas no sentido é que dizem muitas coisas idiotas as pessoas em si não há de ser idiotas nenhumas não é porque eu acho sempre que para se dizer até para ser mal dá trabalho portanto até para ser idiota muitas vezes também dá trabalho e é isto mas esta coisa intriga-me sempre faz-me sempre muita confusão mas pronto é o que é como é que imaginei qual é que é a vossa qual é que é a vossa relação com o silêncio vocês estão confortáveis com o silêncio conseguem estar na boa com o silêncio tipo sim tipo de repente não é está um silêncio e vocês estão na boa com isso ou é uma questão eu não sei imagina eu acho que o silêncio tem uma porque o silêncio também fala não é o silêncio também fala connosco o silêncio fala fala connosco e fala por nós e às vezes há que ter cuidado porque nem sempre diz aquilo que nós queremos por isso às vezes é fudido fiquem fiquem com esta agora fiquem com esta sabe agora aqui num num momento mais de desabafo eu eu estava eu eu penso eu penso eu estou sempre a pensar estou sempre a pensar em merdas todo tipo de coisas boas más estou sempre a pensar e eu vivo num dilema constante um dilema muito fodido para mim que é em relação eu esta semana fui dei uma entrevista sobre sobre a questão da representatividade na televisão não é dei esta dei uma entrevista ao interruptor pela pessoa da Ruth Ruth Correa fomos ali a Gulbenkian e tal e e pronto e falei 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 destas coisas todas do que me aflige do que não me aflige e tal e eu vivo neste dilema sempre meio fodido para mim que é esta coisa do racismo pá que é imagina eu as vezes sinto pá foda-se estou a falar ué estou a falar ué desta coisa do racismo eu estou sempre a falar disto racismo sei lá tipo tu sempre a ser chamado para falar disto racismo aliás eu sou só chamado para falar disto racismo pá tipo pá que merda tanto achou só isto não é tipo coloquei-me num sítio meio esquisito afnilei-me a esta coisa eu sou o gajo do racismo eu transformei-me nem fui tanto eu mas porque é uma condição ou seja pronto sei lá porque sempre tem a minha condição não é eu não escolhi eu não escolhi não é então mas é isso ou seja as pessoas eu digo isso muitas vezes nas entrevistas que dou mas nem sempre passam essa parte em que é eu sei que a comunicação social cismou comigo não é é sempre o Carlos chamem o Carlos chamem o Carlos não sei o que e pá e eu fico sempre eu estou sempre neste dilema tipo acho que já falei isto aqui quem me conhece sabe que isto é uma preocupação minha e quem me segue também que é eu estou sempre nesta coisa estou a falar muito depois estou a sobrecarregar as pessoas porque depois é isto é tipo as tantas é tipo lá está o gato outra vez com esta coisa porque depois quem não sente ou quem não olha para este problema como sendo um problema real é muito fácil tipo apaiá o gato está sempre nesta merda ou as pessoas estão sempre nesta coisa então tipo fico sempre nesta coisa pá parece que estou a chatear as pessoas e as tantas isto vai me prejudicar artisticamente pá eu sei que passei a ser menos convidado para as coisas desde que tive esta abordagem e não sei o que e as tantas é isto e aquilo se bem que eu sei eu sei que não sou só isto eu sei que não falo só disto mas também sei que mais são as vezes em que eu falo disto do que falo outras coisas e até estava a falar isto em tempos com alguém já nem sei quem e dizia que que eu sinto que desde que me tornei mais consciente e mais mais preocupado com tudo não só gosto da questão do racismo não sei o que sinto que me tornei mais chato e que o meu humor tornou-se mais chato também eu reconheço isso eu tenho esta noção eu sinto que o meu humor também tornou-se mais chato agora opa 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 mas é aí mas para o outro lado é esta coisa que é eu as vezes penso pá estou a falar ué já pensei tipo não vou dar mais entrevistas não vou aceitar mais entrevistas sobre este tema porque por um lado pá foda-se também é chato um gajo está a ser sempre chamado para falar disto quando podes ser chamado para falar de outras coisas mas depois também penso caramba tipo pá também é importante falar não é alguém tem de falar e já que eu tenho esta plataforma ou já que eu tenho esta esta voz ou já que eu tenho esta possibilidade que nem se a gente não tem não é pá se calhar vou dar uso a isto porque se depois um gajo morre amanhã o que é que fica para trás não é o que é que um gajo deixou qual é que é o legado e pá e pronto e eu sei eu sei de que lado é que eu quero estar não é aliás eu sei de que lado é que eu estou quase não foi preciso escolher o lado escolher o lado por mim mas é isto mas às vezes um gajo pensa pá será que eu estou a fazer isto bem pá será que estou a afastar as pessoas será que depois estou a subocarrar as pessoas mas depois também será que as pessoas só gostam de mim por causa disto mas não sei o que mas eu tenho mais que para dar as pessoas mas será que depois será que o meu potencial está a ser esgotado depois são clivagens são dilemas porque a minha cabeça está sempre aqui nesta merda não é possível e agora está fudido e eu não estou imagina isto não é não estou a lamurear-me nem nada não estou na merda é o que é pronto eu penso nisto é uma coisa é uma coisa em que eu penso porque eu penso nas merdas não é e pronto sei lá isto é meio um desagafo não é porque é fudido é um fudido porque ainda por mais eu vi hoje que estou a gravar isto eu vi o vídeo da cena da Conceição Queiroz da mulher que diz você deveria estar nas obras sair daqui não sei o que não sei o que pronto por um lado as tantas há uma mulher de rua no meio do agar nem sei bem mas pronto o lado é chato na mesma tipo este tipo de coisas a acontecer e depois a fama como se tipo a gaja que está no estúdio diz pronto a nossa pode estar aqui a ter um problema como se fosse um problema qualquer e se calhar as tantas é um problema qualquer não é um gajo também está meio não sei bem estão a ver depois um gajo chega a ser um sítio meio esquisito que já fica tipo mas é tipo não vaciles não vaciles não podes vacilar agora bora bora não vaciles agora e mas é isto então tipo as vezes eu penso como é que eu posso fazer para eu ser na mesma chamada para estas coisas sem ser para falar destas coisas não é? porque sei lá porque é isto sei lá eu vou ser sempre preto ser preto é a minha condição como um dia eu serei sempre eu serei sempre noite como um dia mal feito é isto é meu podem citar um dia serei sempre noite como um dia mal feito portanto é mas é isto mas depois há um conjunto de coisas não é só não chega só a falar não é? ou seja há um há há cenas não é? tipo imagina eu quero ser sei lá quero ser um não quero ser um gajo reconhecido só por ser o gajo que falava destas questões raciais quer ser não é? quer ser mais do que isto também sei lá sou mais do que sei lá sou destas ainda já nem sei já nem sei nada mas mas pronto mas é é chato às vezes um bocado disso estão a ver? estão a ver o que é que as vossas atitudes racistas fazem? são este tipo de merdas são este tipo de merdas que as vossas atitudes racistas fazem este tipo de constrangimentos que causam a uma pessoa mas pronto pá já alonguei-me um bocado e vou dar isto por terminado vou dar isto por terminado dizendo o seguinte que é viva o Sporting não é? viva o Sporting e e pronto e o Sporting vai ser campeão o Sporting vai ser campeão e eu vou pá nem sei bem as pessoas que dizem as pessoas que fazem tipo dizem pá o Sporting for campeão eu saio a rua todo nu se o Sporting for campeão eu rapo o cabelo a minha cena é se o Sporting for campeão eu digo aos meus pais que sou gay e saio do armário man caralho não é? faz só não coloca-se essa porção no clube faz a tua cena posto isto queria só dizer aqui que o Sporting for campeão eu faço tranças mas como não tenho cabelo para fazer tranças vai ter que ser para aí o quê? para aí no próximo campeonato portanto yeah portanto o Sporting vai ter que ser campeão este ano e no próximo para que eu possa cumprir esta promessa malta beijinhos tudo bom e lembrem-se de uma coisa eu gosto muito de vocês ainda que não saibam quem vocês são até logo isto não é o Twitter não é não é o Twitter e lembrem-se de uma coisa